Você vai ser arrobatado, deixou-lhe os crentes na marcha, deixou-lhe os crentes no glória, essa é a casa que existe de uma glória, 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 glória no lugar, glória na galeria, glória na mocidade, glória na silva, é glória, é glória na praça, é glória na ponta da cidade, e o sábado escolheu, pegou a nova veia dele e foi embora, porque a casa está cheia de luar. Pega a mão do tempo, manda a mão da tua irmã e fala, eu estou esperando ele agora, toca nele, toca nele, toca nele e fala, te arruma que eu estou esperando ele agora, é, fala pra ele, fala pra ele, que não sei se o mundo não terminar, fala pra ele, que não sei se o mundo não terminar, eu quero subir, você quer ficar aqui, fica com a minha casa, fica com o meu carro, fica com o meu dinheiro, fica com o meu buchê, eu quero ver o céu, eu quero ver a mão mesmo tocar, eu quero dar glória e dizer, vai matar, olha bem, olha bem, olha bem, fica político, fica perfeito, fica quem quiser, pra quem quiser vai sumir, quem quiser vai sumir, essa igreja não vai deixar nada, você vai sumir! Pra calabantarabia, pra calabantarabia, tem uma bola de fogo passando aqui no meio da igreja, Tem uma brete, patatatatá, Vamos sumir á comunhão, vamos sumir, vamos sumir á comunhão, vamos aí pra com a hora, pra o céu só vai gente luta, pra o céu só vai gente gloriosa, pra o céu só vai gente que não tem medo de nada! Vamos lá, gente que ali, Tem uma lavareta aqui, pega! Olha lá, caralho, chama! Olha lá, caralho, chama! Mas o que é, então, vai dar uma lavareta aqui? Arrebatamento é uma das primeiras passes da vida de Cristo, e isso será uma dor. Uma sequência, um arrebatamento, com a nossa grande tentação, nós vamos observar que os profetas, os apóstolos, vão nos chegar a dizer no glorioso dia, no evento, em 1 Coríntios do seu capítulo 15, e o versículo 51, a Bíblia vai nos dizer a respeito da manifestação gloriosa da vida de Jesus Cristo, ele diz, eis que nos tira um mistério, na verdade, nem todos morreremos, mas seremos arrebatados e seremos transformados. Nós nos agarramos nesta passagem, desde que o Senhor Jesus prometeu para os crentes, temos aguardado ansiosamente, vamos observar, com o primeiro da sua promessa, a sua palavra firme e fiel no tocante ao dia do arrebatamento. em Tito 2, o verso 11, diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, esta bem-aventurada esperança, motivava a igreja primitiva, e também em qualquer circunstância, logo, em Coríntios, ainda no capítulo 15, e o versículo 52, a Bíblia também vai nos dizer, que se esperarmos em Deus, somente nesta vida, somos os mais miseráveis, de todos os homens, logo, aguardamos com perseverança, o glorioso momento, que a vida diz, que será não abrir, e fechar de olhos, ao sinal da última trompeta, nós vamos observar, que a igreja de Deus, acompanha o momento do arrebatamento, estamos aqui esta noite, vivendo os últimos momentos, os últimos minutos, dos grandes acontecimentos, dos fenômenos naturais, repudiamos todo e qualquer tipo de evangelho barato, repudiamos todo e qualquer tipo de mentira, exercida contra a prática da palavra de Deus, e nesta noite, o Espírito de Deus, põe esta palavra no meu coração, para dizer a esta igreja, que se agarrarmos com estes versículos, e segurarmos forte, nos pilares da palavra, Satanás, não poderá investir-se contra nós, mas o Espírito do Senhor, me trouxe aqui nesta noite, para falar a esta igreja, sobre o desejo de resgatar, resgatar a esperança, como se resgata? resgata se lembrando de alguma coisa que caiu em desuso, como é que se resgata? se resgata alguma coisa que está fora de uso, ou que está esquecido? a igreja de Deus, olhe para mim, precisa resgatar a esperança do arrebatamento, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de pensar na casa própria, se você puder ter uma casa própria, muito bem, se você puder comprar seu carro, muito bem, se você tiver tempo de se formar, muito bem, mas nós não devemos olhar para isto, como primeira hipótese na nossa vida, porque nós temos que nos firmar na fé, e na esperança, de que aquele que subiu, também voltará, em Atos, o capítulo 1º, e o versículo 11, quando os discípulos chegaram, diante daquela pedra, que estava removida, existia um varão, que estava sobre a pedra, e ele disse, porque vós assustais, varões gabineiros, este Jesus que subiu, também descerá em nuvens, para nos buscarem glória, esta é a esperança, ei, o Espírito de Deus te trouxe aqui esta noite, esta peça que foi encenada aqui nesta noite, não é uma peça de brincadeira, não é um conto de fada, e nem história de carochinha, Jesus vem, para buscar um povo especial, seu ouço e de boas sobras, está no tempo de você arrumar a tua vida, está no tempo de se resgatar, eu pedi para o cantor Marcos, cantar um hino de renovação, porque nós estamos vivendo uma época, de gente que não fala mais sobre arrebatamento, que perdeu a esperança de arrebatamento, que só canta que o mar vai abrir, que a chave vai chegar, que o varão vai passear, mas não fala sobre o arrebatamento, poucos são os hinos que se cantam sobre o sangue de Jesus, poucos são os hinos que se cantam sobre a vinda de Jesus, por isso que tem muitos crentes deitados, desarmado, sem força espiritual, eu gosto daquele hino da cantora Cecília que diz, que muito em breve vai sair uma notícia, que o povo desapareceu, um povo barulhento, um povo que dava glória a Deus, ei, nós não estamos aqui para perder tempo, nós não estamos aqui para brincar de culto, senhores de gravata, que estão ocupando esta tribuna, se gostarem como há muito, e se não gostarem como há pouco, a mensagem do homem, a mensagem da igreja, tem que ser que Jesus perdoa o pecado, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu, e que ele vem, chega, chega de montaíno que mexe com o corpo, chega de show, que já não tem mais culto, é show, um monte de gente assubiando, um monte de gente batendo calma, um monte de moça com roupa de corpo de fora, mostrando a perna e os sonhos, um monte de moça com cabelando, cantando rock, dizendo que a glória é de Jesus, Jesus não tem discípulos de agrado, Jesus tem uma igreja viva! O que é Jesus? O que é Deus? O que é Deus? Eu não sou crente porque ele é homem Eu não sou crente porque meu pai era Eu não sou crente porque eu vejo os outros sim Eu não sou crente porque é bonitinho Eu não sou crente porque eu não sou boneco de maracapô Eu sou crente porque eu vou para o céu Por tudo meu irmão pergunta de que lado você está Pergunta para quem está do teu lado aí Quem é você? Quem é você? Quem é você? Pergunta para ele, você quer subir ou você quer ficar? Você quer fogo ou você quer? Quem é? Quem é subir? Eu vou subir A igreja vai subir Sai de santo a mais Essa igreja vai subir Eu vou sair do aviãozinho aqui daqui a pouco Eu adorei esse dono mostra Eu adorei esse dono mostra de poder Nós temos que arrumar a mão Nós temos que pegar a mão, senhora Quem não gosta de arrebatamento pode ir embora Quem não gosta de poder é tempo de assistir o Fantástico É o que está aqui Porque é o Fantástico que vai acontecer aqui Fantástico é que Jesus batiza Eu vou sair do avião 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 do av 318 referências sobre a segunda pinta de nosso Senhor Jesus Cristo em Efésios 3,20 eu não tenho tempo de mencionar Colossenses 3 e 4 1ª Tessal de Efésios 4,13 ao 18 se guardarmos esta palavra nós não abriremos precedentes para as doutrinas esquisitas que estão acontecendo dentro de muitas igrejas e a igreja para resgatar o arrebatamento para resgatar a esperança precisa estar com o coração envolvido com o sentimento de espírito com o coração voluntário levanta a tua mão comigo que eu quero profetizar algo levanta a mão alto eu não vou chorar eu não vou chorar fica comigo Deus eu preciso resgatar quem eu era antigamente vira para quem está do que eu lado e fala melhor volta a orar como você orava volta a cantar como você canta volta a cantar em línguas estranhas como você falava cadê os matutinhos que você não tem mais cadê a sua ordem de oração que você não tem mais ou vamos ser quando Deus te tomava no mistério quando Deus te tomava profetizando agora você parou não foi satanás que amarrou a tua sua não foi satanás que amarrou a tua sua